Santiago significa sucessor, alegre, abençoado, que observa e age com cautela e que oferece apoio. Santiago representa um ser que gosta de ajudar, que se realiza na ligação emocional, que estabelece com o próximo, que valoriza a companhia e a amizade. Tem um espírito inabalável, vibrante e tem uma forte atração pela novidade, meigo, sociável e de trato fácil, em características de independência. E por isso, é feliz numa relação afetiva onde impere a confiança em que ambos mantenham autonomia. Empenha-se de modo determinado na defesa dos seus valores e trabalha para o sucesso das causas em que se revê e acredita. Santiago tem personalidade multifacetada, versátil e adaptável. É de espírito vivo, independente e curioso. Santiago é um anticonformista. A inquietude e o desejo de mudar de panoramas e perspectivas faz com que se afaste de ideias preconcebidas e de compromissos que possam constrangi-lo ou limitá-lo. Inteligente e corajoso, sensível e intuitivo. Tem um forte espírito de incentivo. Santiago relaciona-se positivamente com os outros. Tão brilhante como tímido, é um eterno insatisfeito que procura incansavelmente a novidade, a ação e a aventura.